Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do MS Football. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre Milan e Inter. Clássico entre as duas equipes e a gente vai fazer aquela análise completa da Champions que vocês aprenderam a gostar desde ontem, basicamente, quando a gente soltou o primeiro vídeo. A gente vai passar cada um dos detalhes. Lembrando que a gente vai começar a falar de Milan e Inter a partir de um cenário onde a gente vai começar do macro, ou seja, das duas equipes na competição como um todo. Depois a gente vai falar sobre mando de campo. Primeira grande dificuldade de fazer essas análises de mando de campo para Inter e Milan. Joga no mesmo estádio. Se for 50-50 a torcida, que eu acredito que vai ser, não tem vantagem. Especificamente para uma das duas equipes. Então, nesse cenário de não ter vantagem, a gente vai fazer, obviamente, análise completa, mas pode ser que essas relações de casa e fora se modifiquem um pouco. E, obviamente, eu peço compreensão de vocês, tá bom? Olhando o cenário geral dessa primeira partida, para a gente analisar Milan e Inter de Milão. Uma Inter de Milão, em tese, que ficaria mais com a posse, trocando mais passes, mas que ambas as equipes progridem muito mais do que com passe com a condução dos seus jogadores, conduzindo a bola, tá? Levando a bola através dessa condução. Na hora da conversão, o Milan converte um pouco mais pra chute total, mas desperdiça mais os chutes, o que faz a Inter ter mais chutes corretos. E aí, a taxa de conversão pra gol das duas é muito fraca, o que gera também uma pequena vantagem pra Inter. Ah, Iago, mas aí a vantagem, eu tô vendo todos os verdinhos pro lado da Inter, só um pro lado do Milan, e você tá falando pra mim que o overall do Milan é 55 e da Inter é 53. Por que você tá falando isso? Porque, basicamente, na defesa as coisas equilibram. E aí você tem, de fato, na defesa, uma vantagem pra equipe do Milan, que pesa também contrário. Então, assim, a Inter não é uma equipe muito ofensiva a ponto de converter e ter uma vantagem, uma discrepância, voltando aqui até, ela não leva grandes vantagens nos números. Vocês podem olhar os números, os números são extremamente equilibrados. É a vantagem de 1 ponto em relação a gol, é a vantagem de 5 em relação a chute, é a vantagem de 2 pro Milan, é uma vantagem de 4 pontos em relação a passe, é a vantagem de 5 em relação a progressão, aí, obviamente, eu tô falando vantagem pra quem tiver com o verdinho ali, tá? É a vantagem de 2 pro Milan na recuperação, na velocidade, na recuperação total, é a vantagem de 2 pra Inter, é a vantagem de 6 na recuperação, sem fazer a falta pro Milan, é a vantagem de 3, é a vantagem de 3 também, 3 pro bloqueio pra Inter, 3 na defesa do goleiro pro Milan, ou seja, são equipes que jogam uma partida muito parecida. E pra fazer a análise dessa forma, é uma análise muito difícil, justamente por conta disso. São duas equipes de estilos parecidos, de números muito parecidos, e que é uma vantagem muito pequena, é muito no detalhe. E pros dados não, de fato, representarem tudo, é pouca coisa necessária. É um gol que saia mais cedo, é um cartão amarelo de um defensor que não vai poder dar o segundo bote, senão toma um vermelho. São coisas pequenas que já tiram, ou já colocam essa questão a par também. Então a gente tá olhando esse cenário, e tá olhando esse cenário, tendo esse ponto de comparação ali entre as duas equipes, mas é claro, de maneira geral, as duas equipes estariam no mesmo nível ali, ou no mesmo grupo, de equipes que jogam dessa forma. Além disso, você ainda tem, quando o Milan passa a ser o mandante, o Milan tem um aumento de overall pra 58, consegue até converter um pouco mais, consegue ficar, pelo menos ter um número maior de finalizações, ou seja, você consegue ter o Milan melhor jogando no San Siro do que fora, mas de novo, não acredito que pese tanto nesse confronto de forma muito específica, tá? Contra uma Inter que decai jogando fora, que também acho que não pese tanto nesse confronto, justamente pelo que a gente falou, os dois jogam no mesmo estádio, os dois jogam no San Siro, então aos dois jogarem no San Siro, você tem essa questão diretamente relacionada a não ter essa tanta influência, pode ser que tenha influência, por exemplo, no número de torcedores, ou algo do tipo, mas você não tem uma diferença, por exemplo, em adaptação ao estádio, a grama do estádio, ou aos pontos de referência que o jogador vai criando ali, todos eles jogam ali, muitas vezes, então, ninguém vai ter essa dificuldade, e aí você tem um decréscimo quando se joga fora de casa para a Inter, um aumento para o Milan, mas isso se equilibra no confronto geral, tá? E, é claro, olhando jogador a jogador, o melhor jogador do Milan até agora na competição é aquele que mais tenta e mais converte o gol para a equipe do Milan, e aí lembrem dos números do Milan, que a gente apresentou ao longo da semana, o Giroud é um dos melhores jogadores na função, e tem esses números que são muito mais baixos que o número do Milan, justamente por conta do que o Milan faz, o Giroud está acima do restante, inclusive, mas é mais difícil competir com o moleque, faz gol tocando, cada toque na bola é um gol, Então, fica mais complicado. Do outro lado, você tem um grande goleiro, o Onaná faz uma grande temporada, essa é a somatória da temporada, então a gente compararia com o Courtois, e aí também nesse cenário, se a gente for olhar o Giroud em relação ao Halan, como eu fiz essa brincadeira, o Onaná em relação ao Courtois, essa nota do Courtois de defesa era 55, o Onaná seria o segundo ou terceiro melhor goleiro da competição, está com 35 de nota. Então, assim, de novo, o que jogam esses caras é de um alto nível tão grande, que o restante parece ser muito ruim, mas na verdade, o restante é absolutamente fantástico também, mas, é claro que o comparativo pesa, tá? Além disso, se a gente for olhar esses jogadores, então se a gente for olhar esses jogadores no total, olhando, jogando em casa, você tem aí, um Giroud, que tem o overall 53, é natural, ele joga bem em casa e fora, basicamente o mesmo estilo de jogo, casa e fora, não tem aquela variação tão grande quanto o Hallam, por exemplo, que a gente já apresentou, só para a gente ter um ponto de comparação aqui, e ele vai contribuir mais nas finalizações e na conversão, menos nessa progressão do campo, no número de passes realizados, ou até mesmo na recuperação, apesar de participar bem para um atacante dessa recuperação. Já o Onaná tem o overall 49 jogando fora de casa, geralmente você tem um decréscimo grande quando você joga fora de casa, e aí a nota dele que já era mais baixa, ele estava em 35, vai a 29 quando joga fora de casa, e ele participa basicamente da mesma forma ao longo do jogo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer também que a Inter sofre mais chutes, sofre mais com o adversário, isso pesa na conta do goleiro, mas jogando em casa, por exemplo, o overall dele é maior, só para a gente ter um ponto de comparação aqui, entre as duas equipes. Então esse é o cenário para esse jogo. O que a gente pode esperar desse confronto? A gente pode esperar um extremo equilíbrio, onde você esperaria, se tivesse um efeito casa e fora muito forte, uma vitória do Milan no primeiro jogo, uma vitória da Inter no segundo. Seria esse o comparativo. Como não, como eu acredito que não terá um mando de campo, senão não influenciará, a primeira partida para mim será a grande partida decisiva. Porque as equipes são tão equilibradas e os elencos são tão parecidos em alguns pontos que você não tem necessariamente de onde tirar muita coisa. Não é uma equipe que nem o City ou que nem o Real Madrid que a variação de estratégia ao longo da partida é muito grande. A equipe da Inter e do Milan acabam tendo um padrão de jogo e esse padrão tem que encaixar com o adversário. Se encaixar, aí gera algum perigo. O que eu imagino para essa competição? O que eu imagino para esse jogo? Imagino, o mais provável seria uma vitória do Milan jogando em casa por um gol de diferença ou empate. Olhando aí os dois de maneira mais geral. Olhando empate ou vitória do Milan por um gol de diferença. quem vai vencer? Minha visão fora dos números ou a partir deles seria muito mais provável quem conseguir ficar com a posse da bola e não sofrer com o contra-ataque. Parece muito óbvio isso. Mas é que essas equipes tendem a abdicar da posse da bola com os adversários e dessa vez elas enfrentam adversários que abdicam da posse da bola também. Então nesse cenário se você conseguir ficar e evitar os contra-ataques você acaba tendo mais chances de levantar uma bola na área para um Lukaku ou para um Giroud. Você passa a ter um pouco mais de vantagem em alguns lances de situação de finalização de fora da área e aí é claro você aumenta o número de chutes se você conseguir manter a taxa de conversão. Então essas coisas a gente pode pensar como a possibilidade de estratégia mas assim é um jogo muito parelho o mais provável é que seja o confronto mais difícil entre os dois que a gente viu no sentido de ser mais equilibrado. No outro confronto há um equilíbrio pleno também mas você tem diferentes estratégias que desequilibram bem os dois jogos e aí vai depender da contagem da história. Esse ao longo de todos os dois jogos é muito equilibrado qualquer um dos dois confrontos. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e é claro se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações tamo junto obrigado pelo carinho para a audiência com o projeto e até mais. Valeu!